Gente, sério, a minha vida é resumida, o meu quarto é recebido, sério, isso aqui eu tô recebido, porque eu boto tudo assim, ó, um dentro do outro, sabe? Isso aqui é um outro, sabe? Um dentro do outro, pra comer menos espaço. Recebido, 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 não aceito. Tá tendo uma tristezinha, olha, eu tô de olho nas câmeras, viu? Tô de olho nas câmeras. Fabrício, você fica de olho aí também, viu? Ninguém, né? Sim, ele faz nada, Fabrício, é pior do que ele, você, é pior do que ele. Já chegamos aqui no aeroporto de Salvador, Fabrício veio comigo, fez carona. Ele não vem chorando. É, com certeza, pra voltar, pra enxergar os radars, as coisas. E Juliana já tava se cagando, nervosa, vai só agora e a gente tá aqui, né? Esperando ela, fui no banheiro, não sei onde é que ela tava, meu Deus do céu. E aí, amor? É. Como é que você tá se sentindo? Vai agora. Feliz, é a primeira folga depois de dois anos, né? Então, assim, feliz. Sim, é? Folga, é? Brincão. Ela tá de folga de mim, é? Tô brincando, amor, eu morri de saudade de você, de dormir agarradinha, sentir-se aqui, dor em mim, é... Também, tô com saudade, minha irmã, vou sentir, mas vai dar tudo certo. Estamos aqui, ela tá... Em nome de Jesus, feliz. Em nome de Jesus. Tá nervosa? Sozinha de avião, primeira vez. Quando eu viajo com você, né? Eu vou estar lá no seu colo. Sim? Você tá querendo dizer o que com isso? Eu vou agora pra sair no pagão estranho, né? Sim, é. Eu sei. Tô saindo aqui do banheiro, tô voltando lá pra onde tá a Juliana. A bairro eu tô tão, sei lá, estressado esses dias. Vai ser a primeira vez que a gente passa tanto tempo sem se ver. Eu acho que a gente nunca passou, desde o dia que a gente começou, a gente nunca ficou tanto tempo longe um do outro. E se eu disser, eu sei que tá sendo fácil, não tá. Mas, Deus quiser, isso é pro bem dela. E Jesus vai... Tá iluminando, tá? Cada dia mais... A vida da gente. E eu tenho que ser compreensível. Alguma coisa sobre treinos intensos. O que foi? Te amo, amor. Eu te amo. Te amo. Vamos fazer uma fotinho comigo? Bora. Eu já paguei, choquei, fofoquei. E foi? Subcelebrite. A pessoa tá muito rico, porque só uma bojagem de um subcelebrite deve ser. Só pra todo mundo ficar de olho. Ah, bebê. A gente tem câmara em tudo que é cá, viu? Eu não vou contar, seu beijo, não vou falar nada, não. É mesmo? Eu não vou contar, seu beijo. E aí